o alto não tem aqui que cyberpunk 177 e isso é bem eu nem tô com controle que é isso é uma anestesia da boa o filho de uma puta tudo bem irmã nita um imbecil tentou me ferrar mas já resolvi quem é da área tu acha que alguém da área tentaria me ferrar a pep escuta eu tô com um problema aí sério dessa vez vai sem enrolar o que foi agora é o que é que eu tô devendo se eu não pagar até amanhã ele me arranca as pernas e ele não brinca quando fala isso tem cartel e tudo pra apoiar tu tá mexendo com o kirk qualquer pessoa e qualquer rato em haywood sabe que ele é um bostão meu irmão chegou na parada queria receber ele com estilo eu sei que fiz merda eu falo com o kirk mas você vai ficar me devendo e ele é um bom você tá salvando minha pele só está perdido ele tem seus demônios esse peixe não tá bom não eu sei que o kirk mas eu sei que tinha sido um barte e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Marcos, vamos nessa. Tchau. 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 Tem uma oferta unid inflationata. Demontando, coti. Escuta aí. Escuta aí. Tchau. Tomara conta. Crowxa. Tchau. Aí você já pode dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu sou generoso? Ô, padre, que aí? De qual vai ser? Se falar mais alguma merda... Fica fora! Eu nem te conheço! E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. E aí, terminou de falar? Achou que a nossa conversa chegou a um fim. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor. Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom. Só sobram uns merdas aqui. Que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Pode parar aqui. Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui, antes de você ir. Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há três anos, lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então, barra com Deus. Então, barra com Deus. E, status. No local. Já vou achar o teu cara. Rick, gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Kurt, tô vendo o carro. Só hora de brilhar, garota. Boa sorte. Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. Tu é uma mulher de pouca fé. Viu? Tá bom, Rick. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo pra onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Sai. Nossa, que merda. Não sabe dirigir. Agora faça. Você tá fazendo o quê? Aguente, avalem as armas. Morreram. Não se mexam. Vocês estão presos. Não deem um passo. Mãos pro alto. Bem devagarzinho. No chão, filhos da puta. Agora. Que isso, beijou? Que grafico. Jack Wells, meu camaradinho. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ai, detetive Stintz. Faz dia, porra. Inspector Stintz. Eixe uma merda. Falando nisso, eu já vi essa tua fuça em algum lugar. Vai, desembucha logo. Tô esperando. A sua eu não conheço. Vazou pra Atlanta. Atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês. A ralé de Haywood. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua língua, hein? Chega de papo. E agora? Tu vai rodar e ainda vai pro xadrez. Ah, não era o que esperava, né? Ah, Stintz. Que abraça pra gente. Se tu prender, nós vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. E aí? No pior dos casos, nós pegamos só dois meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele tá ali. Os bichos de rua? Estão sob custódia, senhor Fujioka. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas, algemadas. Pra não flutuarem. Você ouviu. Merda. Vixe. Ai, meu caralho. Sinceramente, não achei que a gente ia sair dessa convida depois do que aconteceu. Nem me fala. O Stintz não é qualquer um. Mas pelo menos tem um pouco de honra. Tu acha que foi a honra dele que nos salvou? É. E isso e o fato de que ele cresceu em Haywood que nem a gente. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo possente. Nada, pô. A culpa foi minha. Espera, o quê? Os porcos não surgiram do nada. Minha tecnologia deve ter acionado eles. Tentando a ver, Deus quis assim. Jack Wallace. Vê. Espera aí. Já teve ir lá na Coyote. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote. Com o Kirk. Trabalha com aquele pendejito. O Pepe tá devendo pro cara e não pode pagar. Então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô. Nada. Eu manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haywood. Vamos lá. Tô a fim de almoçar. Assim do nada? Tu apontou um cano na minha cara agora há pouco. Se tu ajuda meus brothers, tu também é, brother. Águas passadas. Com certeza. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? Porra logo, porra. Tô morrendo de fome. Tá, vamos comer. Vamos nessa. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom pra serem samurais de rua como o Morgan Blackhead ou o William Boa Boa. Quem não arrisca, não pedisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você fide, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A Cidade dos Sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos? Enviar? Claro. Por que não, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas e furo, a usar táticas furtivas ao seu favor e a hackear redes inimigas. Por quê? Na Militech? Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Proposto 1, verme! Vai, vai, vai! Espero que tenha se preparado para... Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, para dar aquela aquecida. É, não achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista se o alvo para de perder tempo e achar uma cobertura. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só! Trouxe uns tchumos com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, V? táYeis? Vai, vai, vai! E aí 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 Bom trabalho ver fica na plataforma para seguir em frente E aí E aí Hackear é o próximo item no cardápio Talvez você note que eu ajustei um pouco o material E aí E aí E aí E aí E aí Esse módulo de treinamento vai te ensinar Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda E aí 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 Não se preocupe, tenta de novo. 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 Já sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão, que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Tenta hackear a porta. Tenta hackear a porta. Tenta hackear a porta do corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa aqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos lá. Vamos em frente. Dê. Se liga. Mendejos adiante. Vá na sessão, véi. Massiva, véi. Os inimigos observam. Eu não precisava daquele editorial de jeito nenhum, não ensina tudo de novo. Tá, bota o cabra pra dormir. Precisamos achar um comprador único. Tiramos sorte grande com aquele comprometido. Ei, eles podem te ver. Penderos bujos como insetos. Vamos esperar e armar o show. Um bato aí, mas na maciota. Erguele, um aspecto de você. Vamos a cajá-los. Boa sorte. Todo mundo no colo do capeta. Mas esses não devem ser os meus. Anda, relante. Vamos atrás daqui. Agora tu se fodeu. Vamos ver. Vai, eu sei a latingada! Ainda tem rapina. Massa tudo. Passa o roto. Não é pra colocar algo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer. Nem fudendo. Calma lá. Preciso recarregar. Pra ir embora. Escarga nada. Está acabando os nossos melhores. Largaça eles! Adeus teriam pra onde eu estou virando! Cara. Acaba com ela! Tem munição do barato. Acabou! Estão fodidos aqui? Foguem! Você tem honros desse barbier! Alguma coisa? A sada que lhe dá dá pra uma varanda. Tem uma janela na esquerda. Me dá dois segundos pra distra- Cala, padre! Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda! Cadê o nosso alvo? Olhe por aí. Deve estar em algum lugar. O que é a ventiladora? Vou pegar tudo. O que é a ventiladora? O que é a ventiladora? A ventiladora vem pegada e sumiu. Vamos lá. O que você lembra disso aqui? Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vem, é pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Conectando. Vamos lá. Sandra Dorsey, TNC 570442, trauma team platina. Platina? O trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomão hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com o neurovírus. Porra, demais. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã, hacke de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o biomão. Achei o caco. Removendo. Confere o biomão. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomão disse que o trauma chega em três minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacá-la desse gelo. Ai, mas que merda. Ela tá morrendo. Vê, me fala o que tá acontecendo. Jack, é hipodélica, porra. Que merda. Pega, Chica. Caralho, é caralho. Funcionou. Poeira, Chica. Leva ela pra fora. Fuaira, tira ela. No terraso. Tira ela. Foi. Tira ela. É, pode esperar, então ele pode parar. Vamos lá, vamos lá. Então... Ah? O que é esse controlado, tá? Agora! PT-133 para controle. Paciente NC5704-412 recolhido. Administrando estimulantes. 70 miligramas de dopamina. Entendendo de idone de vida. 8% de desculpa. Então... 3%. 10 miligramas de pulquinha. Vamos lá. Todos os seus compartimentos. Partiu e distinto uma atuação. Então... Temos... Rápido. Aplica... E... Vamos lá. Ai, ta... Ele já está no máximo 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 Claro que está sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Está tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor ir embora agora. Deixa comigo, Tica. Estou à direita. Vem cá, observei. Mira. Tira. Aperta. Agora atira. Agora põe a arma. Aperta o triângulo. Olha a diferença. Vai! 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 Eu nunca me canso de Night Seed. É como qualquer outra cidade, só que maior. O que é isso, Chica? Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Metro Wheel, Adam Smasher, As lendas nascem. Nossa, que larica. Eu comei uma parada. O que acha? Jackie, vão isolar o Watson, lembra? É, merda, tem razão. Só eu? Eu sabia, porra. O furgão atrás está não chegando. Ah, Homer, está me cheirando a merda. As grandes. Apenas! Irres de puta! Porra, Jack, dirige! Vámonos! Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta firme, vê! Puta que pariu! Merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombados! Vem! Mira no motorista! Alarro! Tua carangã virou peneira. Foi mal, vê? Tudo bem, dá pra esperar. Vamos nos concentrar em chegar em casa. Ué, para aqui. Não, não, não. Tô ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem Por medidas de segurança Com licença, policial Suerte é nossa termos te encontrado É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco Porque só alguém como você entenderia Como eu preciso voltar para minha chica Sua chica? Vamos lá Ela deve estar morrendo de preocupação Estou tentando ser um cara maneiro Ela me deu uma chance Ele está me esperando Que pena Olha só para ele Não é um cidadão exemplar, mas é um cara maneiro Deixa eles passarem São os últimos Tá bom, pode passar Uma boa noite, madame Muitas graças Ela até gostou de você Toda a minha educação Igual a gente fez Sim Hombre, leal e estável E muito modesto Tu sabe É eu não preciso torta Eu tenho que ir Peguei Eu acolhe Eu tenho que ir Uma coisa Uma coisa Pró по Muita Pró Mas eu tenho que ir É Eu tenho que ir Porque não é qualquer tira, é a Max Tech, os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua, só o lanchinho da galera. Bom, o show acabou. Já iam pra andar mesmo? O final é nove. Espera, é só o 101.9, o DURGE. Pronto, estamos quase em sua casa. E você, vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, eles vão deixar eu passar. Tem certeza? E eu, hein? É só fazer o Jack educado. Nossa, muito doido, velho, esse jogo. Você tá doido. Tá doido, velho. Buenas noches, então. Galera, eu vou ficando por aqui. Ele comprou essa aí, depois a gente volta. Vou dar aula.